Dá pra ver legal Botou errada Botou errada, amigo Atch, coração, amigo Olha só Olha aí, olha aí, vai entrar Aí Full screen, full screen Full screen Não, não, não tira não, não tira não Na saída do campo, o jogador de futebol profissional sabe Eu não consigo ver o vídeo Não sei porquê É, porque tem que ver pela Tá curioso isso, tá curioso Tá estranho, tá estranho Mas vai, vai, dá o play que eu vou ver aqui pela Twitch, vai Eu vou ter que ver pelo replay Pra sinalizar E aí depois você vai ter que mostrar Ó, aí na briga Vai ter um Não, não, esse foi o filho do primeiro tempo Eu acho que foi o filho do primeiro tempo É, acho que foi o filho do primeiro tempo Pela 3x0 Porra É um momento muito tenso Porque passa o gigante da colina com essa derrota O que é que a gente tem que olhar? Vai Tem um cara Com a camisa 14 do cano e o short vermelho Volta aí, Botrão Volta aí Não, não volta nem isso não Volta mais ou menos, porra 60, 70% do vídeo É Aí, é por aí Bora, 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 bora Aí Ele vai ser empurrado ali no meio do bagulho É, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Pô, já falei Ó, dá o play Camisa 14 e short vermelho É, ele é empurrado lá no meio Quando ele volta ele bota a mão no bolso Quando ele bota a mão no bolso Ele olha pro lado e já não tem celular Ah, agora achei ele O cara tá de bonezinho Tá de bonezinho Tá de bonezinho O cara ficou procurando O cara já era Foi roubado Roubado, mão leve Já era Já era Alguém passou com a mão leve nele Ele passou com a mão leve nele Foi pra galera Ó Olha lá, tu vê que ele sentiu na hora Não, pior que o maluco andou e já foi pro meio da galera Carrega Sua a mão nas pernas dele e saiu saindo Viu o Vasco tornar uma sapatada e perdeu o celular Olha lá, volta ali que a gente vai identificar o ladrão Foi o cara de branco Foi o cara de branco hoje Foi o cara de branco, que eu também acho que foi ele Que saiu invadindo por lá Alfelpa Caralho Caralho Meteu a mãozão Meteu a mãozona Olha lá, meteu a mãozão no bolso Mão direito no bolso Ela pegou e saiu saindo Ainda vai virar agora Reclamar como se estivesse no meio da galera reclamando ali Como se estivesse no bondinho reclamando Que isso, mano É um momento muito Bem, gente Olha lá, de novo De novo, mais uma vez Olha lá, caralho, maluco Mas vou te falar Ele agarrou no bolso do cara um tempão ainda Pô, mas aí Pô, é porque Um homem frio Deve ter experiência Caralho, moleque Matou a mulher e filhos Cidade elétrica Moleque Como é que era o nome desse? A última ligação Como é que era o nome desse? Vinha de última ligação Alô, Polícia Federal A última ligação foi sacanagem Linha direta, né? A última ligação foi sacanagem Linha direta Isso, ó Um homem frio Também calcula isso Também calcula isso Isso aí, estádio do Rio de Janeiro É muito comum, né, irmão? Pô, celular, carteira é no saco Ah, é porque o pessoal deve estar Olhando Pessoal que não é do Rio Meu Deus Será que o Ministério Público vai Não Vai rolar nada É normal Cara, isso é mó Isso aí que baile é comum É muito bizarro, cara É muito bizarro Tipo assim, é muito bizarro, né Porque, pô, o cara já está fodido ali Pô, o Vasco, caralho 3x0 Primeiro tempo É, o cara já está puto pra caralho Com o Vasco E ele estava no meio da Ele estava tão indignado Que ele estava no meio da bagunça ali, né Revoltado E ainda mais gel no celular, mano Puta que pariu Isso que é um tremendo De uma sacanagem, né O cara ainda, pô, se diz vascaíno Roubando outro vascaíno Numa situação Um par Roubando um par nessa situação Os refreitas Vagabundo não quer nem saber Já diria o ditado, né Agora, isso aí é o seguinte, né Pega essas imagens aí Alô, Polícia Federal Alô, Polícia Federal Tem que fazer o trabalhinho dela As imagens estão aí E aí Obrigado.